A pedidos, meus amigos, vamos resolver essa equação do segundo grau. Antes, porém, peço que você pause o vídeo, resolva sozinho, que é para ver se você chega na mesma resposta. Vamos começar? Inicialmente, galera, a gente tem que saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Note que o A é sempre o coeficiente de x², é o valor que está acompanhando o x². Se não tem ninguém ao lado do x², é como se fosse 1. O B é o coeficiente de x. Nesse caso, galera, a gente vê que o B é menos 7. E olha só que fácil, o C é o termo independente de x. Então, C vale 12. Segunda coisa que precisamos lembrar é como se calcula o Δ de uma equação do segundo grau. O Δ, meus amigos, é B² menos 4AC, menos 4 vezes A vezes C. Então, eu vou pegar esses elementos aqui e substituir nessa fórmula. Nosso Δ, então, vai ficar menos 7² menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 12. Então, nosso Δ vai ser igual a menos 7², galera, é menos 7 vezes menos 7, que dá 49 positivo. Repito aqui o sinal de menos e faço a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 12 vai ficar 48. Portanto, nosso Δ vai ser igual a 1. Apliquei a primeira parte da fórmula, agora falta a gente usar a fórmula de Bhaskara. O que diz a fórmula de Bhaskara? Que x vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de Δ, sobre 2 vezes A. Note que a gente vai fazer outra substituição. Eu tenho aqui os valores de A, B e C e descobri também quanto é que vale o Δ. Portanto, aplicando na fórmula, vai ficar, se o B vale menos 7, galera, e se aqui na fórmula já tem um sinal de menos, então, eu escrevo menos menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de Δ, que é 1, tudo isso sobre 2 vezes A. E o valor de A, eu já sei que é 1. Olha só o que vai acontecer. Menos com menos fica mais. Então, meu x vai ser igual a 7 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dá 1, sobre 2 vezes 1, dá 2. Deixei tudo organizado. Agora, vamos descobrir as duas respostas da equação. Uma, eu vou chamar de x' e a outra, eu vou chamar de x''. O x'', eu vou pegar esse sinal positivo, então, fica 7 mais 1, sobre 2. E o x'', eu vou pegar o sinal negativo, então, fica 7 menos 1, sobre 2. 7 mais 1, galera, dá 8. E 8 dividido por 2, dá 4. E 7 menos 1 fica 6. 6 dividido por 2, dá 3. Então, 4 e 3 são as respostas da minha equação do segundo grau, são as raízes da minha equação. Se você quiser deixar tudo bonitinho, você pode dizer que o conjunto solução da equação é 3 e 4. Mostre que você entendeu e diz para mim nos comentários qual é o conjunto solução dessa equação do segundo grau. E se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar. Inscreva-se também no canal se não for inscrito, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí